Pega essa Maria ali, rapaz. Pega essa Maria ali, rapaz. Os pius que ele vende é tão afinadinho, chamo os bichinhos, eles não demoram. Igual a lã dos pius, no Brasil não tem chamo, não vem, 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 vem. Serrinha da prata é ouro que brilha e sua família é show de bola. Lugar de guerreiro, povo decente, inteligente, que faz história. Lugar de guerreiro, povo decente, inteligente, que faz história. Lugar de guerreiro, povo decente, inteligente, que faz história. Lugar de guerra com alam porco, toma seu café com sua rainha, desce pra trota do tapicolo. Lá onde as p thermos Roxas chegam mais perto e alam faz sucesso. Com esses nãos Com esses nãos Pra falar de gente que faz Estão em viver Foi um gigante de magro e peço o maior sucesso passou daqui Volta aí mais um dizer que a sua história não foi bom É isso galera, é isso Cadê o piso? Cadê uma pizza? Cadê uma pizza? Tá aqui preparada? Pega ela aí Qual é uma das que eu mais gosto? Uma das que eu mais gosto? Rapaz, tu gosta muito mesmo E o beija-flor, né? Vamos chamá-la, é o beija-flor mesmo Espera aí, primeiro ó Ah não, é no violão Chama Chama As notas musicais do passarinho De jeito caprichoso de fazer seu ninho Vem do criador Suas penas leves pra poder voar Também deu o seu fundo pra se alimentar Com as brumas coloridas de um beija-flor Fez o mar pra lhe adorar Minha garganta pra poder cantar E anunciar as obras do Senhor Vejo os raios do sol pra nos aquecer Pestando da lua pro anohecer Os olhos para verem o coração do amor Deus é poderoso, não duvide não Todo o universo está nas suas mãos No céu e na terra Ele é Senhor Ele deu a chuva pra molhar o chão Pra plantar o trigo pra fazer o pão Todo ele fez Prometeu o Isaac e deu pra Abraão Fez o radinho no Éden e colocou Adão Fez pra ele uma mulher pra não ficar sozinho E ele fez as brevas e também fez a luz E pelos meus pecados enviou Jesus Pra direitar meus caminhos Ele deu a chuva pra molhar o chão Pra plantar o trigo pra fazer o pão Ele deu a chuva pra molhar o chão Tudo ele fez Prometeu o Isaac e deu pra Abraão Fez um jardim no Éden e colocou Adão Fez pra ele uma mulher pra não ficar sozinho Ele fez as brevas e também fez a luz E pelos meus pecados enviou Jesus Pra direitar meus caminhos Ele fez as brevas e também fez a luz E pelos meus pecados enviou Jesus Pra direitar meus caminhos Ele fez as brevas e também fez a luz E pelos meus pecados enviou Jesus E pelos meus pecados enviou Jesus Pra direitar meus caminhos Ele fez as brevas e também fez a luz E pelos meus pecados enviou Jesus Pra direitar meus caminhos E fez as notas música e deu passarinho.